Eu fui despedida. O quê? Ah, mas foi a Vitória. Poxa, mas isso já é maldade, você não tem culpa de nada. Ela ligou pra dona da boutique e disse que eu não sou digna de confiança. Ah, mas que mulherzinha asquerosa. Por culpa sua, ó. Culpa minha e o escambão. Ai, não acredito nisso. Oi, João. A Cris tá aqui, ó. Mas eu vim aqui falar com você. Comigo? É. Só pra quê? Porque deixa de ser sonsa, garota. Eu sei que você tá saindo com meu pai. Eu sei que é você que tá indo atrás dele. Ah, calma. Seu pai já é bem grandinho pra saber o que ele faz. Deixa o Alex resolver isso. Ele já resolveu isso. Ele vai ficar com a mulher dele, na casa dele e com a família dele. Ah, será? Porque com a família dele, com a mulher dele, na casa dele, ele se sentia tão péssimo, tão deprimido. Sua mãe não dá a mínima pra ele. Comigo, pelo menos, ele era feliz. E eu sei que ele vai sentir saudade se vai voltar. Eu sei disso. Agora eu não tenho mais nada pra falar com você, tá, João? Fica na sua. Vem, Zora. Tchau. Se cuida, Cris. É que... Por que você não me falou que essa mulher tá saindo com meu pai? Da mesma forma que você não me falou que era noivo. É, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não tenho mesmo. E nas duas eu me danei. Eu não podia contar o segredo da inocência. Você podia, sim. Você foi cúmplice. Nunca, João. Eu sempre disse que ela tava errada, mas eu não mando na vida dela. Então você devia ter me falado. Como? Por quê? Olha, João, seu pai tá tendo um caso com a minha amiga. Ele trai a sua mãe. Ele não estaria se divorciando hoje. E eu lamento, de verdade. Mas você não pode exigir de mim o que não foi capaz de fazer. Você me enganou. Ah, eu? Você me enganou. Você é o covarde, o mentiroso, o traidor. Eu não. Você veio aqui, você me deu um anel de noivado. Você me pediu em casamento. Eu já te pedi desculpas. Ah, fácil, né? Pois é. Olha, João, eu lamento muito pela sua mãe. Mas eu tô fora dessa confusão. Se o seu pai e a inocência se conheceram, se apaixonaram, isso é problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora sua mãe resolveu me culpar, me perseguir, jurou que ia me destruir. E tá fazendo isso mesmo. Ela obrigou a dona da boutique a me demitir. Cara, se ela fez isso, ela tá errada. Eu vou falar com ela. Ah, deixa de ser cínico, João. Falar pra quê? Se você mandou ela me demitir da Maison? Eu? Quando eu soube disso, eu saí de casa assim que eu soube que ela... Quem foi que te falou isso? A Marion. Ah. Ela veio aqui e fez questão de dizer que você pediu a minha demissão. Mas é mentira! Cara, eu não suporto mais essa garota! Se você soubesse, eu só me casei. Por que ela tá esperando um filho, senhor? Ela também fez questão de me dizer isso. Eu só não te contei isso porque eu não queria te machucar mais. Você só não me contou pra eu não saber que a sua traição era ainda pior. Que você transava comigo e com ela. Agora eu acho que tá na hora de você ir embora daqui, João. Você tem que me ouvir. Eu não quero te ouvir. Eu tenho que saber que eu te amo. Você nunca me amou, João. Você mentiu, me usou, me traiu. Só isso que você fez. Agora, por favor, vai embora daqui. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui um canalha. Mas eu sempre te amei. Desde o primeiro dia que eu te vi. Você lembra quando a gente se viu a primeira vez? Você me deu o céu quando você sorriu pra mim. Quando eu cheguei de Belo Horizonte, eu só não te procurei porque eu não queria mais mentir pra você. Eu tava apaixonado por você. E aquela louca daquela Marion tava chegando da Europa falando que eu tava grávida. Ela me ligou dizendo que eu tava grávida. Eu precisava terminar com você. E você me chutou pra fora da sua vida sem dó nem piedade. Porque a gente sempre foi namorado, desde a infância. Daí a gente ficou noiva no passado. Nossa. Que história comovente. Mas não me convence, não, João. E quer saber? Você fica noivo com muita facilidade pro meu gosto. Olha só, eu mereço ouvir tudo que você quiser dizer. Que eu te traí, que eu te machuquei. Que eu fui um mentiroso, que eu fui um canalha. Mas nada disso apaga o que eu sinto por você. Eu te amo. É mentira. Eu te amo, eu te amo. Vai pro inferno, João! Vem cá, eu sei que você me ama do jeito que eu te amo, vai. Não tem por que a gente se separar, Cris. Fica comigo. O que você tá me propondo? A gente tem que encarar a realidade. Eu assumi um compromisso com um filho meu que vai nascer. E eu não quero que ele seja filho de pais separados. Eu quero que meu filho tenha um pai. Eu não quero que ele sinta a falta de um pai. Eu quero o melhor pro meu filho. Eu quero que ele seja feliz. Por favor, João, para. Por que você tá me dizendo essas coisas? Pra você entender que eu não posso sacrificar o meu filho. Você também não quer se sacrificar. Eu sei que eu acabei com a tua carreira. Eu sei que eu acabei com a tua vida. Você deve estar decepcionada com tudo. Só que do meu lado você vai ficar tranquila. Você vai ter tudo. O quê? Eu te ofereço estabilidade, segurança econômica. O principal. Amor. Mas vamos procurar uma casa pra gente ficar junto. Pra gente ser feliz, junto. Você quer que eu me torne a sua amante? Não, me fala assim. Eu quero que a gente continue se amando. Não me ofenda. E se você não pode me oferecer um amor de verdade, pelo menos me respeita, João. Você deve estar me confundindo com a inocência, né? Não. Mas se você pensa que só porque nós duas moramos juntas, nós somos iguais, você tá muito enganado, João. Eu não aceito ser a outra na vida de ninguém. Cristina, me escuta. Eu pude ser sua enquanto você foi meu. Mas eu não vou te dividir. Meu orgulho é grande demais pra eu me rebaixar isso. E quanto à segurança econômica que você me oferece, muito obrigada. Mas eu não quero. Embora a sua mãe esteja me perseguindo, eu prefiro morrer de fome e aceitar um centavo do seu dinheiro. Eu... eu não quis te ofender. Mas me ofendeu. Você tá querendo o quê? Que eu me torne uma vagabunda? João, vai embora daqui. Some da minha vida, desaparece! Vai ficar com essa mulher e com o filho que ela tem! Esse cara tá te incomodando, Cris? Ele já tava de saída. Desculpa entrar, sim, Cristina, mas... Minha mãe viu quando ele entrou e eu queria saber como é que você tava. Ô, Cris, não fica assim, não. Não chora. Bem, senhora, vamos lá falar com minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.